Come on! Gente, que pergunta profunda, tô até emocionada, que a minha vozinha está começando a aparecer agora, né, antes era um silêncio, gente, muito, muito obrigada pelo convite, eu tô assim chorando de emoção, ai gente, que animação. Sou fã do Combo Infinito desde sempre, somos parceiros desde sempre, o café vai ficar agendado pra semana que vem, vocês não vão assim sumir da minha raia, viu meninos? Tá pensando que é? É impossível. Maravilha, então, novamente, muito obrigada e vamos aí sem spoiler, né, sem spoiler, conversar sobre este jogo maravilhoso que já está dando o que falar. Exatamente, o jogo sai dia 20 de abril, mas antes da gente ir pro conteúdo, você que tá aí, cara, se inscreve no canal, abrite a notificação e deixa esse joinha, porque aqui no canal do Combo Infinito você tem conteúdos exclusivaços como esse, Beatriz Vila, Beatriz Bemberg Vila, que é uma parceiraça nossa, ela já trabalhou em outros jogos, e a gente vai agora explorar aí o trabalho dela também em God of War, pra vocês entenderem a magnitude do trabalho dela e também da personagem, só que óbvio, a gente não vai explicar exatamente quem é a personagem, porque é um grandioso spoiler, mas os produtores de God of War já falaram quem ela faz, então a gente pode falar ao menos o nome dela, não é, Labtex? Ah, será que... não sei, você tá com vontade de falar? Eu tô com vontade, cara, porque assim, a gente tem pelo menos uns 5 personagens importantíssimos dentro desse jogo, E a personagem da Bia, ela é tão importante pra mim quanto o Kratos e o Atreus, cara Olha, eu já devo deixar claro aqui, até pra Bia, que eu não terminei o jogo ainda, então eu não sei direito o que tá acontecendo naquele lugar E eu falo pra vocês que eu dublei e eu sou a mais perdida, gente, porque o povo assim, é, porque às vezes a gente não tem acesso, assim, né, talvez até da parte dos produtores, eu não sei se é uma teoria da conspiração que eles acham que a gente vai sair falando por aí, Mas vem tudo muito misterioso mesmo, vem só o áudio, vem só arquivos, né, de áudio e as falas, assim, então eu também não sei falar nada, então estou perdidinha Bia, você teve contatos durante as gravações lá com o Ricardo Juarez, com o Felipe Volpato, ou cada um vai um dia e grava a sua fala? Como é que é isso? Cada um vai um dia e grava a sua fala Os dubladores, no geral, eles todos se conhecem, todo mundo conhece todo mundo, eu sempre me sinto, assim, uma outsider, porque eu conheço, assim, duas ou três pessoas e o resto, assim, eu sou meio perdida, sabe? Certo O Ricardo Juarez, me falaram que ele é do Rio de Janeiro, né, e depois eu até fui atrás do trabalho dele, gente, que voz é aquela, o que é aquele homem maravilhoso, que homão da porra, ó, essa parte que o marido vai ter ciúme, gente, não posso falar essas coisas O outro menino, nossa, eu, assim, tinha já o visto em vários estúdios, depois eu fui saber até que ele é ator também de novela, enfim, eu fui descobrir tudo depois Mas eu sou meio desligada, então eu acho que já devo ter encontrado com eles e, né, tomado, assim, cafezinho em sala de reunião de dublagem, mas, assim, eu não sou boa de ligar o nome à pessoa E depois que eu fui descobrir, realmente, o currículo maravilhoso que ambos têm, mas nós não gravamos nada juntos e, então, pra mim, foi um grande mistério, assim, eu não os conhecia, né, dessa forma Talvez já deva ter encontrado, enfim, né, no dia a dia, mas realmente não ligava o nome ao trabalho ou aquela pessoa, enfim, né, não gravamos juntos, então é tudo muito misterioso É que é impressionante porque vocês conseguiram ter uma sintonia muito boa no jogo, parecia que vocês estavam realmente gravando juntos pela qualidade que ficou a dublagem Não completando a frase do outro, como uma conversa natural, né? É, cara, inacreditável, assim, a gente é bem crítico, né, nesse sentido de dublagem, a gente quer qualidade e a gente teve alguns exemplos que não foram muito bons nos últimos anos e outros que foram excelentes E o God of War, pra mim, é um dos que estão no ápice, assim, é um dos que estão no pilar Olha, que maravilha e, assim, estamos sintonizados, porque realmente é uma área que a gente tá, assim, desbravando, né, todo mundo, assim, na tentativa e erro Nesse aspecto, eu vou ter que puxar a sardinha, assim, até o infinito, não é o combo infinito, mas eu vou, né, rasgar a seda, assim, até o infinito Pro pessoal da Maximal que, gente, eles não existem, né, é uma equipe, nossa, de outro planeta O Cris e a turma toda lá, eles são, assim, nota um milhão, não tenho nem palavras pra descrever Inclusive, ó, já tô lançando aí, por favor, vão até lá, façam entrevista com eles Porque como eles são equipe técnica, né, às vezes acaba que o pessoal, assim, não vai, de repente, fazer uma entrevista com eles, né, acaba, por exemplo Ah, uma celebridade dublou o jogo no estúdio Maximal, então eles entrevistam, assim, a celebridade Gente, eles são maravilhosos e o Cristiano que coordena essa parte toda e esse jogo foi, assim, foi um carinho surreal Porque eles são gamers, eles gostam, eles acompanham, então é um trabalho que é dirigido por pessoas que gostam Que estão ali e que também vão jogar aquele jogo depois, né Ô Bia, eu queria saber uma coisa, você já tá há muito tempo nesse ramo de dublagem E Forza Horizon, eu lembro quando a gente entrevistou você, você tava no Forza Horizon, né, fazendo Alice Hart e tudo mais Que era praticamente um dos seus primeiros trabalhos também, né, ou pelo menos em jogo foi o primeiro, né Exatamente E de lá pra cá, o que que você sentiu na dublagem de ou melhoria ou evolução ou ainda tá a mesma coisa, precisa melhorar O que que você sentiu nesse aspecto? Menino, é, que loucura, porque eu acho que o portal, o site, o portal, eu não sei qual é a melhor definição pra ferramenta, né, internética que vocês fazem O portal de vocês e o meu trabalho, a gente meio que foi andando de mão dada e vocês viraram um Megazord e eu virei um Megazord também Então nós estamos dominando o planeta, é muito engraçado isso, né Poucas pessoas assim, me conhecem, eu acho que eu não sou uma dubladora famosa, perto de muitos dubladores realmente famosos que tem por aí É muito curioso Você tá no caminho certo Ai, obrigada, viu meninos Gente, eu vou até falar pro público, quem estiver ouvindo, eu faço muitas vozes malucas Então assim, tentem focalizar nessa voz mais séria que eu tento, mas eu sou uma palhaça, tá Aquela voz séria, às vezes das personagens, aquela coisa profunda, não é muito assim, quem eu sou, tá Então é tudo uma mentirinha, eu sou essa maluca mesmo Então, o Forza Horizon foi um presente de outra pessoa que é assim, um padrinho na minha vida, que é o Charles Dalla Também fica a dica pra vocês irem atrás desse cara que é... Show! Ele é, enfim, ele é tudo de bom, maravilhoso, e a gente sempre, ele, tudo que ele podia, ele me indicava, sempre tivemos uma sintonia incrível E ele me deu esse presente de eu, assim, recém-nascida na dublagem, ele me, né, me deu essa oportunidade monstro Que talvez seja o meu trabalho mais reconhecido até hoje, já se passaram cinco anos, né Então pra vocês terem uma dimensão do que foi o Forza na minha vida Tanto que depois teve o Motorsport, eu virei uma garota Forza, né, assim Você tem a Forza! Eu tenho a Forza! Você pode dizer, exatamente Só que aí é uma Forzinha italiana, da Moca, né, eu tenho a Forza, é Mas, enfim, o poder, sei lá, da Brachola, nem sei o que é isso Caralho, meu pai falava essa palavra, eu também não sei o que significa Eu não sei o que é a tal da Brachola, mas eu devo ter esse cordeiro aí Brincadeiras à parte, que meu pai também é da Moca Realmente tem sido uma jornada desde então, até na minha vida pessoal, eu casei Realmente foi essa transformação mesmo Eu fiz jogos sempre importantes, né, talvez acho que das áreas que eu faça o videogame Realmente é o destaque, porque eu consegui, agora mais recentemente, fazer o Far Cry Que, né, tá bombando aí também É o novo hit do verão, como diz aquele funk maravilhoso, não sei se vocês conhecem Toca perto da minha casa Mais ou menos, mais ou menos Eu sou roqueira, né, mas os vizinhos ouvem funk, aí fica difícil Nós também Então, tá maravilhoso Mas então, perdão, gente, eu tô desfocando, né Então eu fiz o Far Cry, Dishonored, a própria Ana do Tomb Raider, né Rise of the Tomb Raider Olha, realmente, até mandei a listinha pra vocês Que, assim, eu criei um blog pra conseguir dar conta de lembrar tantas coisas legais Realmente que começaram a surgir, assim, né Que eu comecei a acumular no currículo Isso sem falar nas séries de TV Então, que nem agora, acabei de voltar do estúdio que eu tava gravando Blue Bloods Gotham, tô agora na nova temporada, já estive nas temporadas iniciais Até tem o meu currículozinho, assim, tá ficando até, assim, uma coisa de gente grande Parece Tô começando a virar gente grande Não, olha, seu currículo tá espetacular Você tem Gotham Você tem This Is Us, uma série que o Ariel ama The Walking Dead The Walking Dead, porra É, meu filho, tá pensando que a gente, né Tope demais É, a gente vai, de pouquinho em pouquinho É, tentando, assim, realmente, agora, nesse momento É, tentar mais essa parte da exposição, meninos Por isso que eu agradeço muito o espaço que vocês estão me dando Porque, às vezes, a minha voz tá lá e o povo não sabe que chama Beatriz Vila Então, ó, povo, eu sou a Beatriz Vila Prazer, Beatriz Vila, povo Povo, Beatriz Vila, ok? Sou eu Mas, assim, eu acho que, realmente, nada se compara a esse God of War, né Você acha que esse é o seu principal trabalho da carreira até agora? Olha, é muito complicado falar Porque eu não sei nada do jogo Tirando o que eu dublei Que, como eu conto pra vocês, é tudo muito misterioso A gente não sabe como é que esse quebra-cabeça vai se encaixar Como é que as coisas acontecem Só a experiência, realmente, do espectador Ou, melhor, do jogador, né Porque espectador seria cinema, né Enfim, de quem vai vivenciar o jogo O gamer mesmo, né Que vai sentir E, eventualmente, quem assistir através de YouTube Outra forma Mas, quando juntar, realmente, todas essas peças Que até eu vou poder falar É claro que a expectativa é muito grande Porque o jogo já chegou com nota milhão, né Todo mundo dando ranking em nota 10 E, quando a gente gravou Deu pra perceber, realmente Que, apesar de todo esse mistério O som vinha muito diferente Ele vinha com essa característica Que estão comparando até a Hitchcock, né Essa coisa, plano-sequência Esse efeito E eu falava, cara, esse jogo O meu marido, que é um gamer, assim, viciado, né Também já tava super por dentro Eu vou até puxar a sardinha dele, gente Eu acho que o contato que eu tenho em casa Por ele ser muito viciado em videogame Acaba me aproximando muito dos games, no geral Então, eu acho que não é à toa Que eu sempre sou chamada pra fazer videogame Talvez eu tenha aí alguma facilidade Por estar sempre acompanhando a parte dele Mas eu continuo, assim, uma idiota Porque eu fui tentar o Mario Odyssey E eu não consegui nada Lá em casa, olha Guerras de console à parte Lá em casa é mais Nintendo, viu, gente Então eu tô falando aqui pra vocês Mas vocês guardem segredo, tá Mas o amor é para todos Não, tem que ser assim Videogame é diversão Não pode ser nunca discussão à toa, não Mas ele deve ter um puta do orgulho De ter você do lado dele E ao mesmo tempo jogar um game Ouvindo tua voz, hein Não, o Mino pira, né É orgulho mesmo E fala pra todo mundo Então esse God of War aí Ele também vai falar pra todo mundo E isso é muito legal Isso é muito... Então, mas... Exatamente Mas, desculpa, gente Eu sou super desfocado Eu vou tentar voltar ao ponto A minha expectativa é que sim Talvez esse seja o marco, né Divisório realmente Divisor de águas É a minha expectativa Até por acompanhar realmente O meu marido que é um gamer E o quanto esse tipo de jogo Impacta as pessoas O quanto passam-se anos e décadas E aquilo ainda é a coisa mais, né O centro da vida de tantas pessoas E então eu realmente tenho Muito mais às vezes que filme Mais do que série O videogame realmente Ele tem um espaço especial Pra quem ama isso Pra quem vive isso, né Então eu tenho muito orgulho De fazer parte dessa indústria De uma forma muito humilde Mas tenho muito orgulho De poder fazer parte disso De alguma forma E vamos aguardar a reação, né Porque ainda é muito cedo Mas parece que já chegou Chutando bundas Sim Pode ter certeza Que a reação até esse presente momento É a mais positiva possível E não só Não sei se você tem acompanhado também Todas os feedbacks Mas a dublagem Tá sendo muito, muito elogiada Ontem a gente até teve Oportunidade de falar um pouquinho Com o Juarez e com o Lipe E como a do Lipe Foi a primeira vez que ele gravou assim Acho que não foi o primeiro jogo Mas acho que o grande expoente assim, né O dublador do Atreus Eu perguntei pra ele Se ele sentiu a responsa E eu queria saber de você Qual o momento que você chegou E falou assim Peraí, cara Eu tô dublando uma personagem Em God of War Um dos jogos mais aguardados Dos últimos tempos Então eu tenho uma responsabilidade Muito grande Em fazer isso muito bem feito Você chegou a sentir isso Ou pra você foi mais natural Foi mais, sei lá Tô sentindo agora Com essas palavras Eu tô até com a perna tremendo Gente, nunca tinha pensado Brincadeira A dublagem é muito engraçado Porque ao mesmo tempo Que você sente essa responsa Ao mesmo tempo não Porque pra mim Eu chego Eu dou bom dia pro Cris Eu brinco com o Rubens Eu penso muito na realidade Que eu tô vivendo Naquele momento Na hora de gravar E dali eu vou sair pro metrô E vou tomar um cafezinho Às vezes a gente se desconecta Até porque o produto Às vezes sai Seis meses depois Um ano depois A gente fica meio no ar Vocês começaram a gravar em novembro Não foi? Eu acho até que antes Ah não Foi isso mesmo Foi finalzinho do ano passado Então a gente Dublador é tudo meio esquizofrênico Porque a gente grava uma coisa de manhã E depois vai pra outro lugar Então assim Você chega no final do dia Você já nem Você não tem mais aquela sensação Mas é claro Como eu tô falando pra vocês De conhecer os bastidores De quem curte O mundo do videogame De vez em quando Batia uma bad Será que eu vou conseguir Entregar algo No nível de expectativa Que essa galera toda E aí sim novamente Independente da preferência Por qual console Todo mundo vai conferir É um produto Que todo mundo tem como marco Como referência Enfim Mas no fim Depois que Dá os três primeiros segundos iniciais Vai tranquilo O produto tinha uma qualidade Muito grande É Vira a chavinha mágica Olha a dica aí Pra personagem da Bia Opa Agora você falou É o tal Né Gostei Gostei da referência Virei o Capitão América Entendi a referência Mas é isso Gente Eu tô muito Muito orgulhosa E talvez Fazer realmente Desse momento Um momento Pra que as pessoas Conheçam mais ainda O meu trabalho Conheçam o meu blog Que eu coloco tudo lá No Beatriz Vou fazer o meu chan Seu blog tá aí Na descrição do vídeo Beatrizvila.blogspot.com É um simples blogspot ainda Mas quem sabe Virará algo muito maior Com o tempo Mas a ideia é essa Eu gostaria de estar assim Cada vez mais próxima Do público Do público que gosta De videogame Nossa Pra mim ia ser Uma alegria muito grande E vamos aguardar aí A reação do público E o mais importante É que as pessoas Curtam muito Vão gostar sim A gente tem que sempre Ouvir o que a galera Que tá assistindo esse vídeo Tem a dizer Principalmente aqueles Que já tem uma noção Do personagem da Bia Né cara Exatamente Você aí que tá jogando O God of War Tá sentindo Todo esse drama Essa coisa maravilhosa Que tá acontecendo E a nossa Bia Querida Bia A gente tem um carinho Muito especial Por essa pessoa Beatriz Vila Que tá com a gente Desde o início aí Começamos juntos Crescemos juntos E vamos crescer ainda mais Muito juntos A gente quer saber de você Meu querido O que você achou Até agora Do jogo Da dublagem E dessa entrevista Maravilhosa Que fizemos com a Bia Deixe seu comentário Sempre na paz Aqui ó Já juntando tudo Do senhor Odin Claro Claro E Bia Beatriz Vila A gente só tem A te agradecer Pelo seu tempo Pela tua entrevista A gente vai marcar Mais vezes com você Pra gente poder gravar Mais vezes sobre outros jogos Sobre outras experiências Suas dentro do mundo Dos games E quem sabe também Do mundo do cinema A gente também fala De cinema por aqui Exatamente Falamos de tudo Séries também Por que não Exatamente Bia muito obrigado Meninos Sou fã Tô com vocês E não abro E vamos pra frente Que vamos virar história Vamos sim Ao infinito e além Valeu meninos Até o próximo vídeo Do Confinito galera Valeu Valeu E eu vou procurar agora O que é braxola E eu vou procurar agora O que é que é um vídeo Fã 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 Amém.